Senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Manga, professor da oficina do estudante. Sou professor de gramática, matéria mais divertida que vocês já tiveram contato na vida, imagino. Bom, existe uma mística no ensino e no estudo de língua portuguesa que se deve a português é uma língua difícil, português tem muitas regras, mas não é bem por aí. Para o vestibular, você precisa sintetizar esse conhecimento, não decore coisas à toa. Por exemplo, uma boa dica, tempos derivados do pretérito perfeito. São tempos que usam o mesmo radical do pretérito perfeito. Pretérito perfeito é aquele passado realizado pontualmente. Pretérito perfeito, acabado, concluído. Esse tempo verbal você aprendeu com seis ou sete meses de idade? Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Tudo bem, dá uma olhadinha aqui para a terceira pessoa do plural, eles, elas ou vocês amaram. Com uma simples operação matemática. Eu subtraio o M e tenho eu amara. Nome disto, pretérito mais que perfeito. Olha só, peguei terceira pessoa, subtraí o M, eu amara. Acrescentando as desinências verbais, já tenho o paradigma todo. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Mesma coisa, olha só, peguei terceira pessoa do plural novamente. Mais uma operação matemática, subtraio o A e o M do final. Nome deste tempo verbal. Futuro do subjuntivo. Se você tiver em dúvida, usa a conjunção quando. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles, elas ou vocês amarem. Tranquilo até aqui, né? Bom, vamos complicar um pouco as operações matemáticas. Olha só o que você vai fazer. Amaram. Vem pra cá, subtrai o R, o A e o M. E adiciona S, S, E. Usa um C pra te ajudar. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se ela amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles, elas ou vocês amassem. Nome disto aqui? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Senhores, portanto, com um único radical, a gente conseguiu mais três tempos verbais. Não precisa decorar tanto se você guarda um ou outro macete. Essa é a minha dica.